Canal Paralelo, cobrindo as manifestações em torno da votação que pode ou não abrir em processo de impeachment contra a presidenta Dilma. Agora aqui com o Guilherme Boulos, coordenador nacional do MTST. Guilherme, o que esperar caso o impeachment aconteça de um eventual governo Temer? Qual ia ser da parte do MTST a reação a isso? Veja, não vai ter governo Temer. Mesmo que a Câmara hoje aprove impeachment e passe no Senado, um governo golpista não tem governabilidade social, não tem governabilidade na rua. Vai haver mobilizações nesse país a todo momento. Até porque a proposta que o Temer coloca enquanto política é uma proposta de terra arrasada, de destruição dos direitos sociais, de liquidar programas sociais no país. E isso evidentemente vai encontrar resistência feroz nos setores populares. Então, se partirem por esse caminho, se prevalecer o golpismo hoje, seguramente o país vai entrar numa situação de convulsão social. Nenhum dia de paz para o Temer. Para o Temer, é para o golpismo, para um projeto de destruição dos direitos sociais, de desmonte do que há de Estado Social no Brasil. Isso não passa. Passado. Então tá. Muito obrigado. Valeu.